Boa noite, estamos no ar, é o programa Criando e Gravando e você, e aí do outro lado, desculpa um pouquinho do atrasão de hoje, mas ó, tem novidade, hoje é dia 5 e é cheio de novidade, esse programa tá demais, tá demais, você, 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 epa, não, aí não, aí você desliga, né, se precisar, vai ter um futebol ali, os homens estão ali, peraí, de achar uma hora aí, que isso, com alguém do braço que tá jogando, né, os dois times, que eles gostam, né, então deixa eles verem, aí não precisa gritar, mas eles gritam, eu que tenho que falar alto, né, porque senão minha voz não está saindo, não, eu tenho que ver isso aí, minha voz não está saindo, tá baixo, tem que trazer um, não, não tem que trazer, não, tem que dar um jeito de eu mesma falar mais alto. Ah, sim, galera, o podcast vai, ó, semana que vem, tchararararã, estreia, vou pegar todo mundo de surpresa. Eu ia botar o mesão aqui hoje, eita nóis, aquela mesona lá vai vir pra cá, essa daqui vai pra lá, vai pra, vai pra, vai pra, pro lugar daquele sofá, que eu já tô cansada de olhar pra aquele sofá, é, fica lá com o outro PC em cima e bota o mesão aqui, que tá pra sentar, eu e o convidado do podcast, tem que ter um convidado, e nessa mesa aqui, um convidado lá atrás também, é, em três é o podcast, que aí nós vamos discutir o tema, é igual o tema que eu venho abordar aqui hoje, o povo tá me perguntando, o povo quer saber, chegou, chegou uma hora que, que não sei, eu não sei, eu sei, sorri muito, sabe, eu sou feliz, glória a Deus, agradeço a Deus, vivo sorrindo, isso é bênção, isso é dádiva de dúvidas, quem não sorri, que se exploda aí, fala assim, né, chora, chora, não, então sorria, que a vida é bela, gente, agora vamos falar sério, chega de brincadeira, deixa o like, ativa o sininho das notificações, presta atenção, que o nosso assunto agora é sério, eu estou feliz, não sei você, eu sou feliz, tá, a gente tem lá uns problemas, mas a gente é feliz, não tem esse que não tem, não é isso? O mais importante é que a gente tem amigos, amigos e amigas, ó, tem um monte de aparelho ligado perto de mim, então vai ser assim, dá pra dentro, vai ficando espalhado aí, tá rodando, eles estão, estão trabalhando, precisa trabalhar, não tá dando interferência aqui, não tá incomodando, vai trabalhando aí, vai ganhando de vocês, vai rodando, vão rodar, nós somos youtuber pra rodar, sempre foi, eu sei que ninguém faz isso por mim, mas eu faço por vocês, tá, é, membro é membro, né, então, sério, papo sério, isso aí, sério, sério, hoje talvez eu não dou, não, não dou nada, eu vou rodar o quê? Gente, meu programa é maior pra 18 anos, tá, não é pra você tirar as crianças da sala, não tem palavrão, é família, se sair lá na rua, eu venho, que é cachorro, eu corto e o áudio volta atrás, isso aqui não acontece não, tá? O que eu quero falar, aqui o público está me perguntando, e agora, e agora? Hoje é dia 5, o que nós vamos fazer? É, trabalhar, mas, o que eu sempre fiz, trabalho. Eu estou com um amigo que eu gostaria que, infelizmente, eu digo infelizmente, ele mora em outro estado, não é do meu estado, né, ele está querendo uma ajuda aí, sobre esses negócios aí de redes, nossa, aqui da plataforma, plataforma, nós somos tudo Google, presta atenção, nós somos tudo da Google, escreve aí, Google, tá, seu celular, sua camisa, eu sou da Google, pronto, enche a boca e dance, mas com a educação, obedeça a diretriz, rapaz, você já viu a diretriz? Leia toda, meu amor, leia! Tem que ler, tá? Tem que ler tudo, tudo, não pode pular, não pode faltar nada, tem que ler, tem que ler, letra por letras, palavras por palavras que foram, ali, ó. Ah, sim, aqui por trás, na descrição desse vídeo, estarei deixando um número para meus membros e inscritos, e você é, você que está aqui, é um inscrito meu, se não for, ativa o sininho e se inscreva agora, vai na escola de criadores e se inscreva também que nós vamos ficar felizes, tá? É, muito feliz mesmo, vamos te receber bem. Temos comunidade, não se esqueça de visitar a nossa comunidade, porque nós precisamos muito é de ampliar também a nossa comunidade, tá? E vocês vão ter mais de Carmelha Nunes agora, todos os dias! Eita, ó! É verdade, mais de mim! Mais de mim! Já estava cansado, né? Estava nada, estava nada. E a gente me ligava aí, tudo vai entrar mal agora, né? Mas eu estou dormindo ainda, mais de mim agora. Vou deixar tudo no esquema aí para você, ó! Não pensa assim, é... Eu tenho, durante o dia, tenho o meu horário de ir ao vivo com vocês, tá? Ah, Flamengo! Ah, eu estou envergonhada! Ah, eu estou envergonhada! Então, é... Deixa eu te falar, é... É tipo assim... Durante o dia, eu tenho o meu ao vivo. A gente conversa, interage, bate-papo. Aqui também, a mesma coisa. Porém, vocês vão ouvir mais, vão saber mais. Por quê? Porque é no gravado, né? Criando e gravando. O nome já disse, criando e gravando. Eu estou criando e deixando no gravado. É vídeos curtos, vídeos longos, vídeos shortos. Gente, eu só peço, por favor... Por favor! Não pule os anúncios! Não! De ninguém! Você sabia que você que não é monetizado também tem? Tem, 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 tem. Quem não é monetizado, tem. Quem é monetizado, tem. Quem vai monetizar também vai ter. E eu estava vendo ali agora, eu estou vendo... Eu estou vendo aqui, eu estou vendo três coisas ao mesmo tempo. Mas eu estou olhando para a câmera, tá? O YouTube. Aqui, ó. Meu patrão ainda é o YouTube, viu, seu Google? Você é o dono, é o manão. Mas o patrão é o YouTube aqui, ó. Só não botei minha camiseta no YouTube. É, eu estava com a camiseta no YouTube. Não. Não, eu terminei a live e fiquei com a mesma. Não tomei banho ainda, não. Eu ainda vou, eu estou aqui até agora. Por quê? Porque vocês não vão acreditar. Porque vida simples... Está fazendo live lá no Instagram e me chamou. Estava aqui com a live dela. Eu falei, eu tenho que gravar, mas eu vou ver a live da minha amiga. Me acompanha aqui direto. E ela, cara, eu cheguei aonde eu tinha que chegar agora. Vou começar. Não repare não, isso aí é a Flamengo. Se não, não é a Flamengo lá. Não tem como, não tem não. Eu cheguei aonde eu tinha que chegar agora. Que é o seguinte. É... O povo está reclamando comigo sobre escassez de conteúdo. Não tem cabelo, não. Escassez de conteúdo. Eu falo, Carmelha, você conversa o dia inteiro? Eu falo, converso. Na rua também? Na rua também. O dia inteiro eu converso. Bate-papo com Carmelha. Eles vêm lá do Marroca, eles vêm lá da China, da Coreia, de onde for. Bate-papo com Carmelha. Já deixa lá na comunidade. E eles passam na comunidade, tá? Vocês não. Eles passam. A Marva chegou no primeiro lugar que ela foi na comunidade. Até que eu posso. Bate-papo com Carmelha. Vou bater papo com Carmelha. A celular de Marrocos. Saiu, que eu digo assim. Pegou o celular lá em Marrocos. Está no horário de bate-papo com Carmelha. Chate Carmelha Nunes. E entrou. Isso. E agora é esse horário da noite. Aí teve um monte que ficou perdido. Que veio no Minha Show aqui. Veio no Minha Show aqui. Aí achou umas lives por aí. Estão aí, umas lives aí. Depois, na hora que eles vêm, eles vão voltar doido. Aqui vão... Hum. Caí aqui. Se tiver alguém acordado, eu não sei que hora. Eu vou colocar isso no marco. Porque já vai dar 21 horas. Eu falei que, de repente, eu colocava 21. E fãs seguem. Eles escutam. Sabe tudo. Porque já recebi chamada aqui, tá? E 23 horas eu tenho um chamado de oração também. Mas só que... Eu sei aonde... Minha obrigação que eu tenho que fazer. Oração acima de tudo, né? Eu faço sempre. Sempre meus horários. A oração não é minha. É de uma pessoa. De um domínio do outro. Pra ir pra lá. Se der, eu vou. Porque eu não sei que hora esse aqui vai terminar. Entendeu? Não vou fazer ele muito longo, não. Não. Vou fazer muito longo, não. Vou estender muito, não. Mas eu vou falar com vocês. O que que está faltando? A escassez de conteúdo. O público tá reclamando. Aí eu estou falando pra vocês. Nós todos somos daqui da plataforma do Google. Acabou. Acabou esse negócio de plataforma tal. Acabou plataforma tal. Ah, não vou dar certeza, porque eu não tenho certeza, mas tem uma aí que já... Tá entrando aqui pra nós também. Bom, era que faltava. Então, depois eu vou acabar de me atualizar. Quem é? Zero hora que chega a atualização dele. Uhum. Que hora, né? Não é meio macabro, não? Ah, mas zero hora que é, é meio-dia no Japão. É. Então, aí... O que acontece? Nesse intervalo de... Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vem isso e aquilo. Eu vendo um, vendo o outro, você... Fica aí. Depois eu falo pra você. É... Você tem... Deixa aí os seus recordes aí, os seus pimpinhos aí. É... Eu falei bem assim. Você tem mais é que fazer isso mesmo, né? Porque... Ela... Mas eu quero fazer com você. Falei assim, é urgente. É tão bom a gente ter seguidor assim, gente. Falei, vai, minha filha. Tá perdendo tempo. O espaço é nosso. Tá esperando o quê? Outro ir no seu lugar? Não espere, não. A fila anda. É isso aí. Falei pra ela. Eu aprendi uma coisa. Tá. Carro... Meu pai falava. Carro apertado aqui em casa. Vou trabalhar pra fazer as coisas. É verdade. A fila anda. Vai trabalhar. Tá lá. Tá aberta. A câmera tá aberta. Tá esperando o quê? Trabalha aqui. É o mesmo patrão. Trabalha lá. Quem sabe amanhã depois um... Tá esperando monetização daqui. De repente sai daqui. A de lá fica pra sair. Também tá fazendo trabalho. Ela não pode faltar com a obrigação dela aqui. Eu falei. Eu falo com todo mundo aonde eu vou. Olha, minha casa é o YouTube. Quem me acolheu foi aqui no YouTube. É da Google. Tudo bem. Mas foi o AdSense, o YouTube. Foram aqui que me deram a monetização. Então, eu trabalho deles lá. E sou. Eu sou. Entendam. Entendam. Eu sou. O meu canal é. Tá? O meu canal é administrado pelo Google AdSense. Entenderam agora? Se você fizer o mesmo, entrega seu canal na mão deles, você não tem preocupação com nada. Você sabe o que você pode e o que você não pode, porque eles vão te falar. Você pode isso, você não pode aquilo. Mas o que você não pode, que eles vão te falar, você já vai saber. Se você for usar uma outra plataforma que não for do Google, você vai estar infringindo uma lei. Então, não vai ser preciso de ninguém falar com você. Mas se for o caso que você não tiver a inteligência artificial, hoje eu já ia muito nessa história de inteligência artificial. Gente, isso tá bom demais. Eu vi um vídeo aqui, no YouTube aqui, que eu me porquei. Ele se clonou, né? Que agora a gente faz clome. A gente aqui, no celular, a gente faz clome. Aí ele se clonou, botou uma foto dele, assim, olhando pra ele, assim. E a outra perguntando, assim, qual era a inteligência e agora a inteligência. A gente sabe, não, 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 ficou revivido, não, amigo? Eu sei, eu sei, eu sei. Depois eu vou lá, eu vou lá, já era pra mim ter ido, tá? Já era pra mim ter ido, tá bom? Você já foi destaque aqui no canal, é destaque no meu canal, é uma pessoa que eu admiro, tá? Trabalho brilhante. Sou tua fã também, tá? Então, eu assisto porque eu dou risada, eu deixo comentário, eu comento. Então, é... Eles sabem o que eu tô falando aqui, mas é... Eu não tô citando nome nem nada a vocês aí. Se for pessoas que acompanham, tudo bem. Se não for, procure. Vai acompanhar, se inscreve lá também. Ele faz campanha aí direto, no Google. YouTube. Agora eu tô meia perdida. Eu tô meia perdida. Do Google, do YouTube. O que é que eu falo aqui, YouTube? YouTube, né? YouTube é YouTube. É do Google, mas é YouTube. Continua sendo YouTube, não é isso? É YouTube, YouTube. Só bota o G assim, ó. Antes do... Do... Gente... Gente, a galera tá desesperada. Desesperada por falta de conteúdo. Eu falei, meu Deus do céu. Vocês não tiveram conteúdo até hoje? Mas eu não sei o que eu vou fazer agora. Mudou tudo. Eu falei, gente... Todo ano temos essa mudança aqui. E todo ano nós temos essa mudança. Todo ano. Sim. É ou não é? Vai acostumar, né? Porque com o microfone eu vou falar muito mais alto. Ei, Cardelli, chique, ei. Aí que eu vou falar alto. É ou não é? Sim. Todo ano. Só que esse ano ela veio, ó... Radicalmente. Mas para o bem, você tá entendendo? Para ajudar aos profissionais da nossa área. Se você se julga um profissional dessa área aqui de comunicação, da YouTube. Se você tem o seu canal, se você tá aqui há um ano, há um dia, há dois dias, há dez anos, há vinte anos... Não, vinte anos não tinha YouTube, não, mentira. Eu tô aqui há oito e ele tem dez anos. Dez, três? Fala aí pra mim quantos anos você tem. Vamos lá no Google. Brincadeira. Pera aí. Mas é verdade. Eu tô aqui há oito anos. É, por isso que quando eu comecei a escolher aquelas fotos lá, porque eu tava muito feia. Eu já tô mais velha, mas eu... Me falaram que depois que eu fiquei mais velha, eu fiquei mais bonita. Pela alegria da minha vida. Verdade? Uhum. Eu era nova, eu era feia pra caramba. Eu nunca fui bonita. Nunca. Mas imagina uma nova. Esquenta a cabeça com isso, não. Ei, tchiu. Tá querendo ser bobo? Você é mais chequeiro. É isso aí. Então, a gente escolhe o lado que a gente quer da vida. Isso aí eu te falo. Se você quer sofrer a vida inteira, você vai ser um sofredor. Se você quer brilhar a vida inteira... Gente, tá aqui na nossa mente, aqui assim, você bate na cabeça assim, ó. Eu nasci pra brilhar, eu vou ser uma estrela, eu vou fazer, eu vou acontecer. Que se dane o mundo lá fora, você não tá fazendo mal a ninguém. Você tá fazendo mal a alguém? Não. Você tá puxando o tapete de alguém? Não. Você está fazendo alguma coisa errada? Não. O que você tá fazendo? Você está trabalhando, você está ganhando o seu pão de cada dia. Abençoado por Deus. Entendeu? Então, dê glória a ele e bota isso na cabeça, ó. Não tem nada de errado, você não é um sofredor, não tá faltando conteúdo, não tá acontecendo nada. Houve uma mudança? E daí? De quantas casas eu já moro? Eles vão falar em mudança? Eu ia falar um negócio aqui, mas nem dar direitos autorais não posso. Eu ia falar de uma música. Então, vamos fazer assim. Você cria. Ah, porque tem que mudar o nicho? Tem, tem. Tem que mudar o nicho, tem que mudar o título, tem que mudar. Mudou? A mudança. A mudança começa. O sofá está ali. Eu falo sempre no sofá. Ele está ali porque eu quero. É. Porque já botaram ele do lado de lá e eu não gostei. Eu deixei ele. Eu gosto de deitar. Aqui eu tenho uma pessoa que gosta muito de rastar os troços de lugar, sabe? É, e eu não gosto não. Só vou rastar aquela mesa pra cá, que é o Vezão. Deixa eu beber água. É o Vezão do podcast. Só por isso, tá? Pronto. Boca seca, falar demais, não dá não. E eu tenho que beber muito de água. Você pode deitar. Prima segunda-feira. Dia de jogo. Você mostra o que eu tenho que entender. Nem me peso e pera tirar ela. É de catapó. O que eu falei? Gente, voltando. Não lembro, não. Sei não. Gente, aí, o que que acontece? Eu não sei nem onde eu estava. Sei não. Dos nichos. Tem que mudar tudo. Tem que mudar nome. Tem que mudar título. Tem que mudar rumo. Tem que mudar roteiro. Tem. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar. Eu tinha que ter feito pra vocês uma planilhazinha, né? Não, não é aqui não. Não, 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 não. Onde foi que eu te vi? Que campanha, campanha, campanha. Rapaz, o negócio aqui é que a gente tem problemas difíceis. Ainda bem que tem um zupro aqui. Olha o tamanho da... Você não lê nada. Aí você vem aqui, você faz assim, ó. Aí abre, ó. No mínimo 10 mil inscritos no programa. Não, mas nem vocês eu quero não. Não sei o que que é isso aqui. Nem aqui. Rapaz, até o caminho da comunidade mudou hoje, hein? Ô! Central de... Central de ajuda. Vou lá e... Vou lá e vou lá e vou lá. Central de ajuda. Cadê você? Aqui, ó. Tá aqui com interrogação de todo tamanho. Ajuda. Enviar pedileque? Não, você não. Entrar em contato com as informações para você poder... Que informação para mim? De novo? Entre em contato. Forneça mais informações. Estou te falando. Eu que não... Eu estou aqui. É isso que vocês têm que ver. Vocês têm a ferramenta na mão de vocês, assim, ó. Sabe o que é isso aqui em cima? Você está vendo? Em cima. Não, é aqui embaixo. Isso aqui é uma lupa, ó. Beste o dedo na lupa e fala o que você quer. É isso aí. É isso aí. É porque eu estou acostumada a usar ela maior que a comunidade de YouTube aqui pelo computador, tá? Às vezes eu uso aqui, mas é mais aí. Mas aqui também funciona. Aqui é uma beleza do celular. É uma beleza. Maravilha. Isso aí. Comunidade. Comunidade YouTube. Use esse recurso. Uhul. Peraí. Não, peraí. Preciso de ajuda aí. Conheça seu público no YouTube. Use o recurso para criar a sua comunidade. Olha o que eu falei hoje. Use esse recurso para criar a sua comunidade. Você acha que você já tem uma comunidade, né? Não, meu bem. Você tem que criar uma comunidade. Ah, mas como assim que eu vou criar uma comunidade? Vão saber? Para criar a sua comunidade e saber quando agendar. Conhecer seu público no YouTube. Na guia do público. YouTube analística. Onde eu vi? Analística. Eu sou a senhora do analístico. Eu vi o meu analístico. Analisando tudo. Eu fui dali, passou. Pega até no vento. Eu gosto de estar ali no analístico. É por isso que eu recebo minhas recaps. Eu pergunto a todo mundo. Ei, sua recapa chegou. Ei, como é que está a sua recapa? Ei, como é que está isso? Eu sei de todo mundo, gente. Eu vejo programa de todo mundo também. Eu só não gosto de falar. Eu sei. Eu sei de todo mundo. Porque tem que ter alguém que sabe, né? Eu estou aqui, estou acompanhando, não estou acompanhando antes. A guia público do analístico mostra as informações gerais de quem está assistindo os vídeos, além dos instigas, sobre as informações demográficas dos usuários, os cards, de métricas principais. Mostra seus espectadores novos e recorrentes. Espectadores únicos e inscritos. Inscritos, por isso que eu estou te falando. Assina, ativa o sininho. Se inscreva. Tá? É inscrito. Observação. Alguns dados, alguns dados, como país, origem, detráfico ou gênero podem estar limitados no YouTube analístico. Alguns dados, entendeu? No YouTube analístico. É tipo assim, o YouTube analístico é Brasil, né? Alguns dados podem estar limitados. Tráfico fala assim, que vem de fora. Eu tenho muito público de fora também, né? Então, ali fica limitado. Ali não consta, talvez. Está limitado ali naquela porcentagem. Eles veem Brasil. Entendeu? Vê relatório de público do YouTube. Android mais. É, Android, computador. iPad, veja o que vocês quiserem. 1. Abra o YouTube. 2. Toque sua imagem de perfil. Aquilo que eu fiz aqui, ó. Você viu? Falei, vou lá, bote mal no sininho e vou tocar lá. Pronto. Eu já caí aqui. Você vai fazer o mesmo. Você vai fazer o mesmo. Que aí vocês vão perguntar assim, mas como é que eu estou fazendo agora? Que eu não estou conseguindo mais nada. Tarde, velha. Olha o que eu vi hoje, que eu não consigo mais nada. E o que eu recebi de chamação. Estou reclamando. Não, eu só estou falando. E o que era pior aqui agora, eu não sei se vai ser pior ou se vai ser melhor. Se for verdade o buchisco que está rodando por aí, não vai fazer, não vai afetar, não. Mas que eu já... Foi confirmado aqui. Agora há pouco, né? Mas a gente tem que aguardar, né? Que é igual a outra lá também. Demorou, mas foi confirmado também que realmente é do Google. Eu peço assim, fulano, vai lá na minha comunidade, pelo amor de Deus. Deixa lá para mim um oi. Deixa lá um bom dia, deixa lá uma boa tarde, na minha comunidade YouTube. O que é que vai no Zap? Agora o Zap é do Google. Que eu estou sabendo, né? Eu parei de ler pela metade ontem. Se o WhatsApp e o Google tomar conta de tudo, globalizar logo tudo, para nós vai ser a melhor coisa. Bom, pelo menos para mim, né? Eu estava no dois ou no três? É, toque no seu perfil, aquela fotinha linda sua lá, bonitinha, igual eu estava lá, isso aí, do seu canal. No menu do meio, toque em estatística. Aí você vai lá, estatística. O que você vai ver em estatística? Para ver o resumo do seu canal. É a recap, não é? Ou você mudou. Vou, vou? Eu não vou ter mais recado. Vou ter que ver em estatística. Eu já tenho, né? Aquele pauzinho embaixo que vem marcando ali, vem mostrando, né? Então. Você precisa de... Ó, vou falar, vou botar aqui, depois eu abro. Para vocês agora. Outra coisa. É. Isso aqui tem horário, tá? Pode deixar no like, pode ouvindo, pode... É... Comentando, passando na comunidade. Sinta-se à vontade. Eu não tenho pressa, não. Eu não. É... O que eu preciso é que vocês passem na comunidade, que vocês deixem comentário, que vocês usem os bastidores. Gente, é eu que preciso. Eu, eu. Eu tô falando eu. Pra mim, pra mim te responder, criatura. Entendeu? Que se você passou aqui na minha comunidade, eu vou te responder via sua comunidade. Por que que eu posso ir na sua comunidade e você não pode vir na minha? E aí? Apaga não. Depois eu te acerto. Eu quero saber. Nós precisamos de interagir pelas comunidades, pelos bastidores. Ontem o Google postou uma foto dos bastidores na sua comunidade. Eu postei. Daí, são de mim, que eu tava lá nos bastidores. E aí, quando ele te pediu, eu queria postar, você sabe o quê? Assim, no meu coração, eu queria postar, assim, um bate-papo com alguém, com um amigo, lá nos bastidores ali. Aí eu pegava, tirava ali, postava lá na comunidade. Não. Tava difícil até pra postar na comunidade. Agora já tá tendo um jeito da gente postar de novo. Vai dar pra mim recuperar aqui as pessoas igual a Noemi Batista, membro nova do canal, que eu já tenho os membros por dia aqui. Mostrei já a vocês, já expliquei quem tem os membros, clube de canais. Mas ainda tem muita coisa que aprender, muita coisa pra fazer. Mas o meu canal, gente, não se preocupe. É aquilo que eu falei, eu tenho quem cuida do meu canal. Tá? O meu canal, eu tenho quem cuida. Não é assim, ah, ela tem alguém... Não. Não. É a equipe que vai cuidar do seu canal se você quiser também. Já falei que tá aí, a descrição tá aí, eles estão aí direto. É o Google AdSense. Eles estão cuidando já há muito tempo, eles que vêm cuidando até hoje. Só você que não viu isso, só falta você falar com eles. Só falta você entrar em contato com eles, que você não paga nada. É 0800. Ei, alô? é 0800, entendeu agora? É 0800. Esse negócio tá pagando nada a ninguém, não. É 0800. Aí lá você faz seus planos, se você quiser alguma coisa. Eu quero aumentar meu canal, eu quero isso. Eu quero não sei o quê. Eu quero ir pra Marte. Eu não sei se o Google leva. Dá um jeito. Conversa com o Bernardo. pra tudo ter um jeito. Entendeu? Como eu vou arrumar meu clube de canais? Como que eu vou arrumar a minha comunidade? Como que eu vou arrumar os meus anúncios? Porque sem anúncios nós não temos salário, gente. Certo? E nós precisamos dessa equipe já justamente porque administra aí dentro que administra é o Google. Eu não quero estar tendo dor de cabeça. Aí eu botei esse anúncio. Pronto. O anúncio rompeu com o Google. Ai meu Deus. Tem que tirar o anúncio e tal. E eu lá vou saber? Eu sei que é falar muito, gravar vídeo, não é isso? E vou gravar muito mais. Agora que eu vou gravar com vontade mesmo. Com prazer e com alegria. Por quê? porque eu sei que agora sempre teve, não estou desfazendo não, sempre teve. Mas eu retorno agora, o que eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando os outros canais, gente. Quando eu falo, ei, eu estou trabalhando aqui, eu estou vendo aqui, tem canais aí, aqui eu estou com o chat na mão, né? Eu estou no chat, né? Tem três canais ali na mesa. três canais, tem um parado lá, se ligar lá, daqui que a internet hoje está fofinha. Estou com três canais rodando. Um está terminando, vai com esse outro. Tudo rodando. Aí a pessoa fala assim, ah, mas será, eu não vejo meu trabalho, não sei o quê, não sei o quê. É claro que eu vejo, é claro que eu deixo comentário, é claro que eu comento. Eu só não fico ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque eu tenho que tocar adiante aqui o meu trabalho, o meu canal. Porque se for para me parar, vocês acham que o meu trabalho é grande, o trabalho que eu estou assistindo, bem antes de eu começar, já estava rodando. Bem antes de eu começar, já estava rodando. eu não posso mostrar. Entendeu? É um jogo de futebol. Está rodando. É de game. É do meu mesmo. Está rodando. Vai rodar. Aí, levantei, fui lá, tomei um café, porque aqui eu posso pausar, posso tomar um café, posso voltar. e tem anúncio e toda hora para, 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 para. Deixa eu ver só quem é aqui. Pronto. Aí que eu fui ver, aí que o anúncio entrou. Aí, se eu pego, escrevo, dá um anúncio. Está quase acabando. Não dá para entender, não. É um camisa vermelho e um camisa azul. Sei lá. É flamengo básico, não. Se for também, não sei. Aí, porque eu não posso captar o som aqui, não, gente. E eu não posso deixar lá mudo, não. Entendeu? Aí, eu boto som ambiente. Aí, vamos, vamos, vamos lá. Vamos continuar. No menu da parte de baixo, toque em estatística. Você vai chegar em estatística, você vai ver quem viu o seu vídeo. Eu falei ontem aqui uma coisa que eu tive 17, que eu fiquei feliz da vida que eu bateu as 17, as 17 visualizações online foram como se fossem 17 milhões ou 17 mil. Não me importa. É porque bateu. Quem viu foi lá e bateu. Assistiu até o final e bateu o live. E viu. Porque se você não está com o tempo, se você não vai fazer isso, se você não vai poder ver, não vai poder deixar ligado aqui, já que você não está vendo, você está fazendo outra coisa, então você não liga, você não coloca. que a pessoa tem anúncio. Imagina bem, a pessoa investe, a pessoa gasta, a pessoa gasta um trabalhão para editar, para filmar, para apagar a internet, para pagar luz, para comprar jogos novos, para fazer tudo novo, e depois vai alguém lá e bagunça no corrento do lado do trabalho da pessoa. Não adianta. Adianta. não adianta. Ah, sim, tem pessoas. Ah! Fui lá, cliquei em um anunciante. Aí falei, caramba, depois que eu saí de lá, entrou outro anunciante. Isso eu não estava vendo, eu estou comentando aqui dos outros, gente. Aí eu não estava, não tinha começado ainda não. Estou esperando. Antes de eu começar a gravar aqui, estava tudo desligado. Aí eu estava até, mandando mensagem para ele, falei, caramba, você tem três anunciantes, agora é três anunciantes, mas é três ali no início, tá? Depois do meio a gente tem mais, eu também tenho, tá? Todos têm. E isso, gente, todos nós aqui assistimos. Todos. Ninguém pula. Ninguém pula. Espera. Ah, impossível. Levanta, bebe uma água. Hoje eu trouxe água para cá, né? Trago sempre, deixo ela ali, eu falo com vocês. Mas tem dia que eu esqueço, aí faz... Aí eu vou lá, fecho aqui, pego uma água e boto ali. Porque a gente tem que se alimentar, a gente tem que beber água. Se me der vontade, comer um pão, tomar um café, eu pauso a gravação, eu vou lá, eu como, eu volto. Você tá entendendo? Ah, me deu vontade de comer de novo, eu vou lá, eu como de novo. Porque nós somos humanos. Entendeu? E nós trabalhamos para isso. Não é só para comer, não. Para viver bem, ter o bem-estar, né? E os demais, Deus acrescenta para nós. Aí, igual eu estava falando para vocês, a pessoa chega para mim, ah, eu vi seu trabalho. eu fico sorrindo assim, eu sempre fui assim, né? Faço assim, legal. Tranquilo. Gostou, gostei. Mas aqui, tá dizendo para mim, quantos assistiram até o final, quantos minutos. Quantos minutos. Por isso que a gente tem o YouTube Estúdio. A pessoa ficou. Os melhores momentos dos vídeos. Nós temos tudo isso, que vocês não estão. Então, cai a ficha agora, tá bom? Cai a ficha agora, vê se dá uma parada e pensa assim, ó, ela está certa. Ou eu vou ver, ou eu não vou ver. Eu não vou para lá, só para dizer, ah, eu estou acompanhando, eu estou assistindo e... Não. Não faça isso. Não. 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 Eu não rodo esses negócios igual os outros falam aí. Playlist, ninguém a troco de nada e por nada. Eu faço o que eu ofereci aos meus membros, tá? Canais de inscritos e parceiros aqui comigo. Quem acompanha a minha live, quem acompanha o meu trabalho, eu acompanho. Se não me acompanha, eu não acompanho. Não. Eu não acompanho. Eu acompanho. Quem me acompanha? Eu aprendi que é assim. Entendeu? Você sabe por quê? Porque eu tenho no canal muitos, mas muitos mesmo inscritos que não têm canal. sabia disso? Que não têm canal, que nunca teve, que nunca tem, que tem até raiva de quem tem. É verdade. Então, aí eu falo assim, por que eu sou obrigada a me ouvir de quem não vê o meu trabalho? Não. Eu sinto falta das pessoas. Eu vou lá, eu procuro, eu vejo um, vejo outro. Ah, tem outro que aí vem aí, sobe. Igual a Carletinha. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí foi embora. Passei, deixei o like. Beleza. É legal, né? Passei, deixei o like. Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Entendeu? Porque, para o YouTube, para o Google, o que vale é a permanência de você vendo, assistindo ao conteúdo, o conteúdo sendo rodado igual eu estou aqui rodando. Três. Enquanto esses, acaba logo, ele aqui já está acabando. Nossa, é demorado, hein? É assim mesmo. Vou ver o nome. Espera aí, vocês não podem ver. Enxerga direito. Isso não é do Brasil, não. Deixa eu botar aqui. Espera aí, não sai daí, não, que eu vou ver aqui. Deixa eu ver o nome desse negócio que eu estou vendo. De onde? FIFA 23. Fazendo o segundo draft. Pronto, é isso aí. FIFA 23 fazendo o segundo draft. não sei o que é isso. Vai rodando aí. FIFA 23 fazendo o segundo draft. Não posso fazer nada. É aquilo que eu falei para vocês, não apaga não. Não apaga. Eita, está descorregando. Eita. Você tem que abaixar bem porque você... Espera aí, só até... só sair enquanto está aqui. Anúncio também. Dê anúncio para outra... Não tem anúncio para a Bíblia. Pode falar, está aqui, mas... Está lá. Está lá do som, ambiente lá. Não. Não. dá para ouvir. Entendendo? É esse aí o esquema. Tem outro ali que eu não vou mexer não porque senão... Ah! Eu já tenho uma perseguição nesses negócios de som. Outro aqui também. Outro ali é mais esse negócio e ir jogando. Ali é mais calado, né? Ele que fala, né? Ele que fala muito, né? Né? É igual capixaba. Então, aqui está, ó. Nas estatísticas, a gente vê tudo. A gente vê as metas. A gente vê o público que pulou para o outro canal no melhor momento do vídeo que perdeu que depois voltou perguntando sobre alguma coisa que... acontecer o que está para acontecer como se fosse uma novela no seu último capítulo. Não tem pessoas que, às vezes, estão trabalhando, né? Porque dono de casa, às vezes... Antigamente, minha mãe era assim. Agora, já nem sei. Minha mãe já faleceu, já nem sei. Mas minha nóis já teve uma novela que ela lê. Novela doida. então é... Aqui também no YouTube tem. Aham. Então, eles assistem. Então, é isso aí. A gente... aqui a gente sabe pelas estatísticas. Você vai em estatística, ó, no menu... Ai, o que que eu amei aqui? Não vou compartilhar, não. Estatística. No menu da parte de cima da página, toque em público. Não, 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 não. Agora, não. Acabou? Não. Estou, acabou. Se acabar, deve estar em playlist. Acabou. Nossa. Quando os seus espectadores estão no YouTube, esse relatório mostra quando... Escuta. Três. No menu da parte de cima da página, toque em público. Eu já... Eu... Isso é dentro do meu YouTube estúdio. Você vai lá e toca em público. Esse relatório mostra quando seus espectadores estiveram online na plataforma. Eu não sei por que que entrou isso aqui, então eu não vou compartilhar e como é que eu tiro isso daqui, isso aí. estiveram online na plataforma nos últimos 28 dias. Use esses recursos para criar sua comunidade e saber quando agendar uma estreia ou planejar a próxima transmissão ao vivo. Ah, vou dançar. Uau! Entendeu? Agora, você tem que vir aqui para você saber quando o seu público esteve. Por isso que eu falo, porque eu sei quando teve, quando não teve, quando veio, quando não veio. esse recurso para criar sua comunidade e saber quando agendar uma estreia ou planejar a próxima transmissão ao vivo. Notificações de sininho dos inscritos. Isso aí é o que eu falo com vocês. Por favor, ative os sininhos das notificações. Não é só aqui não, gente, isso aqui é tutorial, isso aqui é aula. Isso aqui é de graça, né? Mas vai ser só para membros daqui a uns dias. Ativem o sininho. Dia 10 de julho vai ser só para membros. Sabe por quê? Porque se você não ativar o sininho, você nunca vai saber por que que eu sei, ó, onde lá chegou, onde lá chamou. E todos eles têm a notificação ativada. É desse jeito. Peraí, quer dizer, acabou? Acabou a noite, acabou tudo? Então, vocês entenderam, né? Hoje eu boto para rodar. Porque a minha amiga das receitas lá já rodei aqui também, viu? Já vi quase todas as suas receitas ali, viu, Cocino? Cocino e me irra. É é membro do canal. Isso eu faço pelos meus membros. Tem esse compromisso com meus membros. Esses dias que eu falei que eu até divulguei ela lá no... Todos eles, todos vocês podem ser divulgados. Falei com a Noêmia Batista aqui também hoje também. Está faltando uns dias de Noêmia, né? Chega a vida, né? de rodar também os trabalhos dela. se dizem notificações de sininho dos inscritos. Esse relatório informa a porcentagem de inscritos que receberam as notificações de seu canal. saiba mais sobre as notificações enviadas para os inscritos. Para mim saber mais, para você saber mais sobre as notificações enviadas para os inscritos. Tempo de exibição dos inscritos. Esse relatório informa qual porcentagem do seu tempo de exibição vem de inscritos e espectadores não inscritos. Entendeu? Que tem muitos que assistem o nosso canal, o nosso programa, mas não é um inscrito. Mas o relatório informa. Conteúdo que seu público assiste, esse relatório mostra outros vídeos, shorts e transmissões ao vivo que seu público assistiu fora do seu canal nos últimos sete dias. Realmente, hoje eu vi aqui. Eles assistem. Em outros canais aí também. Aqui dentro todo mundo é livre. Eu já falei isso. Às vezes você não está no ar, eles estão lá em outro canal lá assistindo. Assistiu nos últimos sete dias. Aproveita essa informação para ter ideia, ideias sobre novos temas e títulos e miniaturas. E oportunidade de colaboração. Se você tem um canal oficial do artista, os vídeos em que você é o artista principal, entenda, por isso que eu falo aqui, às vezes as pessoas brindem. É o que, meu querido? Eita, o que é isso? Que você é o artista principal. Depois eu vou lá ver o caso de vocês aí. Vocês estão na Itália, eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil. Tá? É. Isso que é melhor online. Eu estou gravando isso. Está ligada aí, está online. Estão vendo lá. Vídeos em que você e o artista, que você é o artista principal. Não vão aparecer, mesmo que o conteúdo esteja no canal oficial de outra pessoa. Peraí, deixa eu entender aqui. Tenha, ó, oportunidades de colaboração. Se você tem um canal oficial do artista, os vídeos em que você é o artista principal não vão aparecer. Mesmo que o conteúdo esteja no canal de outra pessoa. É muito importante vocês frisarem isso, hein? Grava bem essa parte aqui. Você não pode mostrar, igual eu peguei ali e eu vi aqui. Eu não mostrei, eu não mostro. Eu digo aqui o arroba, eu falo a pessoa. Aqui é o membro, tá? Mas não pode mostrar. Nem o artista. Porque muitas pessoas estão sendo pausadas aí, monetização e tudo, porque está mostrando o canal do outro lá que não pode mais. Não pode, podia, mas agora não pode. Então, já que não pode, não pode. Entenderam? Oficial de outra pessoa. Canal de outra pessoa, eu não posso mostrar. Entendeu? Canais que seu público assiste. Esse relatório mostra os canais que seus espectadores mais assistiram nos últimos 28 dias. Você pode usar esse recurso para descobrir os canais que mais despertam o interesse de seu público e encontrar oportunidade de colaboração. Regiões geográficas. Esse relatório mostra quais regiões geográficas têm o maior tempo de exibição para o seu canal. Mostra tudo. Idade. Esse relatório mostra quais faixas etárias mais assistem seus vídeos. Mostra. Eu vi lá. Gênero. Esse relatório mostra a distribuição de gênero do seu público. Também. principais idiomas e legendas. Esse relatório mostra os idiomas que seu público mais usa nas legendas. Métricas. Importante. Vamos ver agora? Eu não sei. Espectadores recorrentes. O número de espectadores recorrentes que já assistiram o canal e voltou para ver mais conteúdo no período selecionado. Como assim? O número de espectadores que já assistiram o canal e voltou para ver mais conteúdo no período selecionado. Está vendo aí? São os chamados espectadores recorrentes. Eu até perguntei, né? Porque eu estava com 1.300 espectadores recorrentes. Então, são esses. Novos espectadores. O número de novos espectadores que assistiram o canal pela primeira vez no período selecionado. para espectadores que assistiram vídeos no modo de navegação anônima, que incluíram o histórico de exibição ou que não assistem o conteúdo do canal a mais. Deixa eu subir aqui. Do canal a mais de um ano, os considerados novos. A mais de um ano são os considerados novos. Espectadores. A mais de um ano, hein? São considerados novos a mais de um ano. E é isso aí. Espectadores únicos. Números estimados de pessoas assistiram conteúdo no período selecionado. Inscritos. Números de espectadores se inscreveram no canal. Tudo isso aqui vai ter que ser feito na nova comunidade também. Tempo de exibição de horas. Tempo que os espectadores passaram assistindo aos vídeos. É isso aí que eu olho. Eu fico lá no analista vendo. Não adianta. Vou falar aqui, viu? Ó, se o... O programa... Eu sei a hora do programa, você sabe. Todos nós sabemos. Criando e gravando é um programa que fica gravado. Você é igual o oração sem cessar. Você não tem essa correria. Você pode ir lá na hora que você quiser e vir. A hora que você tem tempo. Você não é obrigada a ir na hora. Entendeu? Mas você vai assistir no início até o fim. Você não vai pular anúncio. Você não vai fazer isso. A não ser que você não queira acompanhar. Você não tenha interesse no lixo que você não está interessado em saber sobre o que eu estou falando aqui. Se isso aqui não te interessa, meu amigo, minha amiga... Aí é complicado. Depois você vir me perguntar. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer tudo isso? Tempo de exibição de hora. O tempo que os espectadores passaram assistindo os seus vídeos. É o tempo de exibição de hora que a gente tem. Entendeu? Ah, porque tem pessoas que ficam também assim. Ah, minhas horas não chegam. Porque não estão vendo seus vídeos, criatura. Aí quando eu falo isso, não, fulano vê. Ah, não sei quem está rodando para mim. Gente, tira isso da cabeça. Eu vi agora. Acompanhei aqui um mesmo. Deixa eu desligar assim. Tá bom. Bota o anúncio aqui, vai ficar a bateria. Pronto. Então, dois. Depois de carregar ali, tem que carregar um. Não está carregando, carrega o outro. Completar a carta. E lá... Então, se a pessoa não assistiu o seu programa, ela não vai falar. Ela vai mentir, ela vai te enrolar, ela vai falar que viu. É feio falar mentir? Desculpa aí. Mas isso acontece. Ah, existe aqueles assim. Ah, eu faço... Você quer que eu faça quantos aqui? Print. E mando para você de coisa aí. Que eu não vejo aqui agora, aqui assim, ó. Faça assim, ó. E vou mandando. Você vai achar que eu vi, né? Vou lá no seu canal. Pega a fileira lá. De uma playlist sua e faça uma print. Duas, três. E vai enviando para você. Assim as pessoas estão sendo enroladas em folha de bananeira por aí, gente. Cai na real. Então, vídeo é para ser consumido, é para ser assistido. Vídeo é gostoso demais de ver. Ó, visualizações. O número de visualizações legítimas dos seus canais ou vídeos. Tem que ter o número de visualizações legítimas. Entendeu agora? O que é que eu desenho? Visualizações legítimas. É. Visualizações legítimas. Por quê? Porque o analista está cuidando de tudo. Tem uma equipe trabalhando. E essa equipe que está trabalhando, ela está vendo tudo o que está acontecendo ali. Tem alguém errado aqui. Esse aqui está com um horrezinho a mais, não está, não? Não. Não. Está acontecendo uns negócios estranhos aí. Então, está sendo verificado, está sendo pausado, está saindo do ar, está caindo. E etc, etc. Então, é o... Bom, vocês procuram o analista e se informem mesmo. Faça igual, eu estou explicando aqui. Porque eu procuro a comunidade. Eu não estou aqui falando coisas na minha cabeça, não. Agora, busque ajuda. Central de ajuda. Procure suporte. Procure a comunidade do YouTube. Vai no chat ao vivo. Tem o número. Você tem tudo nas mãos. Então, só depende de você e de mais ninguém. A média de visualizações por espectador. Bom, vamos lá agora. O número médio de visualizações de um espectador é o número médio de vezes que um espectador assistiu este vídeo, em particular, neste período. Entendeu? A média de visualizações. Se eu quiser ver o vídeo dez vezes, se eu gostei do vídeo, ele vai contar. Ah, eu gosto desse vídeo. Não tem os vídeos? Ah, mas eu gosto tanto daquele vídeo. Eu gosto tanto. Eu vi o vídeo, eu vi o filme, não sei o que. Eu gosto tanto. Vai a pena ver de novo. Eu vou lá. Eu vou ver. Eu gosto. Então, a pessoa vê. Ué, ninguém tem nada com isso, não. Ela está vendo porque ela quer, porque ela gostou. É um direito dela, né? Se é algo que interessou ela, se é algo que ela está tendo dificuldade de entender e ela vai procurar ouvir novamente para entender. Tem uns que é de drama, que... As pessoas choram, tem uns que é de alegria, que as pessoas sorrem, que é de comédia, e etc, etc. Filmes, vídeos, é assim. Eu sou assim. Percentual e média de visualização. Percentual e média de visualização. Percentual e média de um vídeo que seu público assiste por visualização. Ele sabe a porcentagem do percentual das visualizações que o meu público assiste. assiste. Sobe mais não, então está acabando. Duração média da visualização. Média estimada da... Média estimada de minutos assistido por visualizações para o vídeo e o período selecionado. Quer mais? Ótimo. Ótimo, mas muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tá? Então, agora você sabe, você tem que ver as métricas para você botar um programa no ar. Se você não tem público, você vai botar para aqui. Né? Aqui está dizendo, no Estatístico, toquem público na página, quando o YouTube e seus espectadores estão... Por isso que tem aquelas barrinhas lilás lá embaixo, no YouTube Studio. Deixa eu ver aqui. Para a comunidade de novo. Pronto. Dei lá para a comunidade. Tem aquela barrinha que mostra para nós as métricas, os horários que o nosso público está no ar. Você só coloca o vídeo seu no ar, o horário que o seu público está no ar. Entendeu? Se o seu público não está no ar, você vai gravando. Você pode gravar um, gravar dois, gravar três, gravar quatro, gravar cinco, mas você sabe os horários. Que você vai encontrar com o seu público. Que o seu público vai chegar e vai te achar. Você está entendendo? Eles vão... Ah, vou ver o vídeo de fulano. Eu tenho hora, vou lá, vou lá. Porque tal hora é... Está passando lá, eu vou... Tem uma amiga minha que faz live à noite. Eu tenho uma amiga que faz um programa. E eu gosto de assistir aquelas lives, aquele programa dele. Então, eu já sei o horário. Eu vou no horário. Então, segue o YouTube Estúdio, tá? Segue a comunidade, que lá já está dizendo tudo isso que eu falei aqui. Está tudo gravado aqui. Agora, se você quer mais ajuda, vai ficar um número para você. Para você ligar para a equipe do AdSense de suporte aí, do YouTube aí, que é eles que vão falar com você. Não sou eu. Não sou eu. É lá que a gente encontra todo suporte e ajuda aqui. O meu papel aqui é apresentar esse programa que eu vim trazer para você, que é gravando e criando todo dia. É uma hora de programa, depois tem mais de uma hora, depois tem mais de uma hora, depois não sei, depois não sei. E sempre assim, tem orações sem cessar, que às vezes é rápido, né? Às vezes demora, porque eu sou lerda para ler, né? A história dos espias eu contei já. Até uma de uma hora de orações sem cessar também já soltei. Então, é isso, meus amores. Eu sonhei até com esse vídeo. Eu já tinha feito esse vídeo. Eu até falei hoje em uma live, que eu fiz hoje sem destaque. Eu sonhei... Mas não, é porque eu saí, eu fui no banco, eu voltei, mas eu sonhei. Eu já tinha feito esse vídeo. Está vendo aí? As coisas acontecem assim. Está acontecendo, então a gente tem que se atualizar. Quando eu falo, não deixa de seguir o analista, não deixa de seguir o YouTube, está vermelhinho, está não, é minha brusa. Não deixa de seguir o YouTube, procure. Entendeu? E no mais, beijo no seu coração, deixa aquele likezão aí, tá? Compartilha se gostar, comente com alguém, volta lá, leia lá onde você não entendeu. Procura ouvir o que é para fazer, é para ir na... É para tocar no 1, no 2 ou no 3, é para fazer o quê? Não esquece de ampliar a sua comunidade. Não esquece. Porque senão depois você pode ficar um pouquinho chateado, porque... É... Eu estou trabalhando nos anúncios, eu estou trabalhando nessa área, eu estou trabalhando nessa parte. Então, você também tem que trabalhar. E estou trabalhando também em outras plataformas daqui do Google. Tá? Então, a gente se vê. Beijo, beijo. Tchau, tchau.